Em primeiro lugar, quero pedir desculpas a esta grande acadêmica, sobretudo o seu presidente, mas aqui trata-se de questões profissionais e nós temos que defender a nossa rainha com todas as forças que temos. Pensamos que hoje demos mais uma amostra do que esse oilhete. Dizia no fim de semana, quando do empate o Sporting, o Sporting tinha uma boa rapaziada e trouxe todas as armas, todas as forças para nos contrariar. Mas nós, no prazo de três dias, conseguimos recuperar a equipe e criarmos uma estratégia de pressa acadêmica muito complicada. Tratava-se de um derby e pronto, nós começamos em segundo lugar, a maior responsabilidade de vencer era do oilhete. Então nós cumprimos com a nossa missão. Assim, missão cumprida, já estamos a pensar no futuro adversário. A nossa luta, como disse a vez passada, continua até a meta final. Nós confiamos nas nossas forças, temos as nossas forças, sabemos com que linha nos fizermos, então não podemos baixar a guarda. A luta continua. A luta, como disse a vez passada, não podemos baixar a guarda. A luta, como disse a vez passada, não podemos baixar a guarda.